Em breve, as escadarias do Morro do Alecrim da Igreja Santo Antônio, no bairro Ponte, vão receber a atenção dos caxienses como atrativo turístico. Cada uma delas vai receber um trabalho em mosaico, dando novo aspecto, enfeitando a paisagem. Quem explica é o secretário adjunto de turismo, Fernando Santos, que apresentou a ideia para o prefeito Fábio Gentil. A ideia é fazer o que já acontece em outras cidades da Europa. Como em Barcelona, por exemplo, tem um parque chamado Parque Gheu, que foi concebido por Gaudí, e tem várias escadarias cobertas de mosaico. A gente vai utilizar mão de obra local, artesãos que já trabalham com a arte do mosaico aqui em Caxias, e com certeza a gente vai ganhar um outro ponto turístico para tirar fotos e atrair mais turismo e mais renda para a nossa cidade. O mosaico produzido com azulejo é uma técnica antiga, mas que tem uma rara beleza, sendo utilizada desde a antiguidade, configurando-se como arte ornamental, e que Caxias deve colocar em prática dando oportunidades ao trabalho dos artesãos locais, e deixando a cidade mais bonita. O projeto já está sendo pensado e em breve vai se transformar em realidade. É uma forma de você apresentar aos turistas uma nova paisagem, um novo paisagismo para o município de Caxias, e consequentemente um local para que todos os turistas possam frequentar e levar o nome da cidade. São Paulo Montenori, dia 1. E aí O que é isso?